God of War O quarto jogo da franquia do semideus que matou todos os deuses do Olimpo finalmente chega ao Playstation 4 Kratos agora tem um filho que nos acompanhará durante toda a jornada E cabe a ele agora protegê-lo e ensiná-lo a ser um homem melhor que ele mesmo O gameplay apresenta uma mudança saindo de um hack and slash frenético para um jogo de ação um pouco mais tático Kratos ainda é muito forte e consegue derrotar diversos inimigos Mas como está mais velho precisa tomar um pouco mais de cuidado Dependendo mais da defesa e das esquivas para poder se manter vivo God of War está disponível exclusivamente para Playstation 4 Não conta com modos online e nem microtransações Links para compra na descrição Música 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 Música